Oi gente, hoje eu venho passando com a receita desse sabão líquido super fácil de fazer, super econômico, tá espumando bastante, tá? Já começo o vídeo com um pequeno teste, pra vocês verem que apesar de ser fácil, ele é bem eficiente e espuma bastante, tá? Então eu vou usar apenas dois ingredientes, tá? Vou usar o sabão em pó e um detergente. Eu vou fazer com sabão em pó de mercado, eu tô usando cinco colheres de sopa do sabão em pó de mercado. Se você tiver o caseiro, pode usar o caseiro, tá? Eu tô fazendo com o de mercado porque muitas pessoas falam que separa depois, que fica o sabão em pó no fundo da bacia. Aliás, dizem que fica o sabão em pó no fundo da garrafa, né? Então por isso que eu tô fazendo aqui com o do mercado, pra vocês verem que se dissolver bem, e não separa, tá? Ele fica por igual mesmo, tá bom? Claro que se a gente fizer com sabão caseiro, a consistência fica bem melhor, tá? Mas com o de mercado, apesar dele ficar um pouco mais fino, ele limpa muito bem e espuma muito bem, tá bom? Então voltando à receita, aqui na bacia eu tenho cinco colheres de sopa de sabão em pó e estou acrescentando um litro e meio de água. Tá? Então eu dissolvi muito, muito bem o meu sabão em pó e estou terminando de colocar a água. Tá, gente? Então o segredo, o único segredo é dissolver muito, muito bem esse sabão em pó. Se for com o caseiro, é mais fácil, ele dissolve totalmente e aí não tem perigo de separação depois. Aqui eu tô acrescentando um detergente, tá? Eu tô fazendo com detergente neutro, que é o único que eu tinha no momento, mas pode ser qualquer detergente, qualquer cor, tá bom? A cor não influencia em nada, né? Então acrescentei todo o detergente aqui, o detergente vai aumentar o poder de espuma, ele tem ação de engordurante, então vai ajudar muito na limpeza, tá? E o sabão em pó também vai ajudar a dar o perfume. Mesmo assim, se você quiser colocar uma essência, pode colocar. Aqui eu tô acrescentando uma colher de sopa de barrilha, tá? Pode ser o bicarbonato, pode ser o bórax. Hoje eu estou usando a barrilha, tá bom? Como tá quente ainda, então eu coloquei direto uma colher de sopa e mexi bem, dissolveu tudo, tá? E tô colocando um pouquinho de corante só pra deixar uma cor mais bonita e vocês conseguirem visualizar melhor. Mas é opcional, tá bom? Pode colocar o corante, pode colocar um anil, fica maravilhoso, tá? Com o anil. Gente, então aqui eu acabei de fazer, ele ainda tá quente, mas dissolveu totalmente o meu sabão em pó. Eu vou deixar descansar e volto com o resultado final, tá? Então aqui, depois de dois dias, perceba que não tem separação no fundo da minha garrafa, tá? Então, depois de dois dias, ele fica com essa consistência, tá? Fica muito espumante, não houve separação de sabão em pó. Acho que dá pra ver bem que ele não está separado, tá? Sim, com o sabão do mercado, ele fica um pouco mais líquido. Mas pra colocar na máquina, é muito bom, porque não fica, não deixa a roupa esbranquiçada, não fica o sabão em pó, né, grudado na máquina, na roupa, nada. Então, fica muito bom pra quem usa a máquina, tá? Agora, se você tiver um sabão em pó caseiro, de soda maravilhoso, e quiser substituir o do mercado pelo caseiro, fica à vontade, fica perfeito. Tá bom? Então, esse foi o resultado. Eu acrescentei aqui, só pra finalizar, uma colher de sopa de sal. Só pra vocês verem que não vai fazer muita diferença. Ele vai dar uma levezinha engrossada, mas não engrossa muito, tá? Isso é do próprio sabão em pó industrial mesmo, tá bom? Então, eu coloquei, mexi bem pra dissolver totalmente esse sal. Coloquei uma colher de sopa de sal. E aí, tô mostrando pra vocês, tá? Então, ele tá numa consistência de detergente. E super espumante, tá bom? Eu só queria mostrar que se vocês fizerem com o do mercado e dissolver totalmente, não separa depois. Espero que tenham gostado. Beijos, até o próximo vídeo.